Todos os animais que estão no centro de zoonoses de Goiânia foram retirados das ruas, receberam tratamento veterinário e estão saudáveis. Animais às vezes que teve alguma agressão, animais que talvez tenha alguma doença zoonótica, então trouxe para o departamento para a gente fazer as observações, para o acompanhamento veterinário e após esse período de observação, esse animal é tratado, medicado, vermifugado e assim ele é colocado para adoção. Aqui tem oito cães e dois gatinhos que estavam sendo castrados, todos disponíveis para adoção. Quem se interessar pode acessar o Instagram, arroba Prefeitura de Goiânia, ou agendar uma visita ao centro de zoonoses pelos telefones 3524-3136 e 3524-3129. Quem quiser visitar o centro de zoonoses vai encontrar em cada uma das baias uma plaquinha de identificação como essa daqui. Vou te apresentar a Bibi, que é uma fêmea adulta, sem raça definida, a famosa vira-lata, pequeno porte, não castrada e a informação mais importante, é muito mansa. Ela já está aqui. E aí, Bibi? Está querendo ir para a casa de alguém? Cadê a patinha? Dá aqui a patinha. Ai, meu amor. Muito mansa ela mesmo. Ideal para ter em casa, quem tem crianças. Ela está querendo. O centro de zoonoses fica na GO020, saída para a Bela Vista, atrás do cemitério Parque Memorial. Para adotar, é preciso, acima de tudo, ter responsabilidade com os animais. Ao adotar esse animal, essa pessoa assina um termo de responsabilidade de adoção, na qual consta todas as responsabilidades de ambiente, de alimentação, de esse animal não ter acesso à rua, para esse animal não voltar para as ruas. Então, é essa responsabilidade desse animal ter um lar, uma família e não infringir essas leis.